O céu, e vamos dizer a todo mundo junto Sois bem-vindos, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém Cumprimento, irmão Eu sinto em você, eu sinto em você, a paz do Senhor Quando eu olho em você, eu sinto em você, a paz do Senhor Venha a paz com Deus, irmão Venha a paz com Deus, irmão Venha a paz comigo, você é meu amigo, você é meu irmão Venha a paz com Deus, irmão Venha a paz com Deus, irmão Vem a paz comigo, você é meu amigo, você é meu irmão O mundo do ojo vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder O mundo do ojo vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder O mundo do ojo vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder A minha filha Jesus é meu Deus o povo, eu vou te ensalar Com a paz do Senhor A minha vida, Jesus, é o seu povo Eu quero te saudar Com a paz do Senhor Se tu me amas de todo o coração Me mostra o teu sorriso Abre o meu amor Se tu me amas de todo o coração Me mostra o teu sorriso Abre o meu amor Não importa a igreja que tu és Se não queres que o salário tu estás Se o teu coração é igual ao meu Trai-me a mão e meu irmão será Não importa a igreja que tu és Se não queres que o salário tu estás Se o teu coração é igual ao meu Trai-me a mão e meu irmão serás Trai-me a mão Trai-me a mão Trai-me a mão E meu irmão serás Trai-me a mão Trai-me a mão Trai-me a mão E meu irmão serás Boa noite, boa noite.